Seja bem-vindo a docentésima, quinquagésima, primeira aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula irei resolver este exercício aqui, o que pede o seguinte. Determine o número cujo logaritmo de base 25 sobre 64 é menos 2. Bom, antes de resolver o exercício, tenho um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora retornando aqui, primeiramente, o que é este número que eu tenho que determinar? Eu tenho aqui, determine um número cujo logaritmo de base 25 sobre 64 é menos 2. A base é o A. O C é o logaritmo. E o B é o que? O antilogaritmo. Portanto, o que eles querem que eu determine? O B, eu tenho aqui, ó, a base. E o menos 2. Porque aqui diz, ó, cujo logaritmo de base 25 sobre 64 é menos 2. Ou seja, o C é logaritmo, então ele me deu o C, ele me deu o A. Ele quer que eu calcule o B. Então, para calcular o B, ó, vou começar aqui, ó. Vou aplicar a propriedade de resolução. Lembre-se disso aqui, ó. Log de B na base A é igual a C. A elevado a C é igual a B. Portanto, o que eu vou fazer aqui, ó. Meu A vou elevar ao C, vou igualar a B. Então, vou ter isso aqui. 25 elevado a menos 2 sobre 64 é igual a B. Agora, vou aplicar esta propriedade de potência. A sobre B elevado a N é igual a A elevado a N sobre B elevado a N. Portanto, eu vou ter o que, ó. 25 elevado a menos 2 sobre 64 elevado a menos 2 é igual a B. Perceba que este A e este B aqui não tem nada a ver com A e B do logaritmo. Este A e este B aqui representam um número qualquer presente no conjunto dos números reais. Sendo que B, ó, precisa ser diferente de zero. Por quê? Porque sempre que você tiver uma fração, a base, né, precisa ser diferente de zero. A base dessa fração. Ou denominador da fração. Não pode ser zero. Então, esta propriedade serve sempre que você tiver este tipo de caso aqui. Agora, cheguei aqui, eu vou aplicar outra propriedade de potência. que diz, ó, que quando eu tiver um número qualquer elevado a menos N, isso vai ser igual a 1 sobre este número qualquer elevado ao seu expoente, só que agora positivo. Então, aplicando aqui, ó, tem 25 elevado a menos 2. Eu tenho 1 sobre 25 elevado ao quadrado positivo. O mesmo com 64 elevado a menos 2. Vai ficar 1 sobre 64 elevado ao quadrado. Agora, 25 ao quadrado é o quê? É 25 vezes 25. Eu tenho 625. 64 ao quadrado é 64 multiplicado por ele mesmo. Dá o quê? 4.096. Assim sendo, ó, eu vou ter 1 sobre 625 dividido por 1 sobre 4.095. 4.096, né, desculpa, gente. Agora, o que eu faço? Eu aplico a propriedade de divisão entre fração. Quando eu tenho uma fração dividindo alguma coisa, o que acontece? Essa fração passa para cima invertida e multiplicando. Então, eu vou ter, ó, 1 sobre 625 vezes 4.096 dividido por 1. Portanto, eu vou ter isso aqui, ó, 4.096 sobre 1 vezes 1 sobre 625. Isso vai me dar, ó, 4.096 sobre 625. Este é o valor de B. Esta aqui, ó, a resposta para este exercício. Agora, eu posso dar uma resposta mais completa, que é esta aqui, ó. Log de 4.096 sobre 625 na base 25 sobre 64 igual a menos 2. Então, o teste acontece aqui, ó, estão corretas. Agora, se vocês têm alguma dúvida aí sobre a resolução deste exercício e entenderam muito bem, vocês podem deixar aí nos comentários. Se vocês gostaram, deixem aí o seu like. Se gostou deste canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.